Música Uma hora e cinco minutos agora, hora certa, em nome de Teresina Hall, que pertence ao grupo O Dia de Comunicação. E como você já sabe, Teresina Hall é a melhor casa de shows do Piauí. Agora o quadro Política, de A a Z. Música Já aqui comigo no estúdio, Arimatea Azevedo. Boa tarde, Arimatea. Boa tarde, Nádia. Boa tarde também para o nosso convidado hoje, o presidente eleito da UAB Piauí, advogado Celso Barros. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo e parabéns pela conquista. Muito obrigado, Arimatea, estressadora de Jornal Dias. A posse acontece amanhã, às sete horas da noite, correto? Isso, correto. Para chegar até esse momento, eu queria que o senhor fizesse um balanço de como foi a campanha, a que o senhor atribui essa conquista? Bem, a eleição da UAB era de três em três anos e a cada eleição existe um momento propício, um momento diferente. E essa eleição foi uma eleição muito intensa, muitas pré-candidaturas. Nós chegamos a ter 15 a 20 pré-candidaturas, 15 a 20 movimentos de advogados. E se afunilou em apenas três chapas. Nós logramos êxitos. Nós fomos candidatos em 2012 a presidente da UAB, perdemos a eleição. Ou seja, já tínhamos essa experiência de candidatura a presidente. E, enfim, nós estamos assumindo um quarto mandato classista. Eu fui conselheiro seccional da UAB, fui secretário-geral da UAB e fui conselheiro federal até a última gestão. Então, eu creio que essa experiência minha é importante, porque saindo da eleição como essa e agora assumindo uma nova gestão, agora como gestor efetivamente, dirigente da ordem, nós temos 13 mil advogados e queremos levar essa experiência e fazer com que, claro, o ambiente de união e pacificação da classe seja agora a nossa tônica. O senhor conquistou quase 42% dos votos e a nomenclatura da chapa do senhor em dependência UAB. Trazendo agora para a gestão que o senhor vai realmente pôr em prática, o que quer dizer independência UAB? A UAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela está presente em todo o Brasil, obviamente, e no Piauí nós temos uma seccional que tem grandes serviços prestados à população do Piauí. E, claro, a UAB Nacional tem grandes serviços prestados à população brasileira. A nossa democracia, ela é formada, ela é forjada por muitas ações da UAB. Basta dizer, Arimaté, que na Constituição Federal existem oito vezes a denominação de ordens advogados do Brasil, ou seja, ela dá o sustentáculo para a democracia. Por conta disso, é porque a UAB tem que ser independente para que ela seja a voz das ruas, a voz da sociedade. Somente com a independência que ela deva ter e tem é que nós possamos ter essa legitimidade de enfrentar os infortúnios, de enfrentar os problemas que afligem a população brasileira. Não há dúvida que é a entidade civil mais importante do país. E já teve muitas intervenções, principalmente nos tempos negros, do regime da ditadura. E aí eu lhe pergunto, eu vou fazer logo duas perguntas. Eu sei que o senhor já tem um projeto, já sabe o que vai fazer nesse mandato, mas como resolver os problemas de tantos novos advogados que estão chegando aí no mercado que está saturado? Exato. Nós temos que incrementar uma política cultural desde as faculdades. Hoje nós temos 30 faculdades no Piauí, Armaté. Dessas 30 faculdades, 19 em Teresina, 11 no interior do Estado. Faculdades em Corrente, em Bom Jesus, em Picos, em Floriana, em Parnaíba, em Piripiri. Nós temos que chegar até elas, levar as informações do que se passa junto à UAB, junto às instituições jurídicas e fazendo, desde então, um fortalecimento cultural do jovem, que vai ser um bacharel e pode ser um advogado. O exame de ordem, nós defendemos um fortalecimento do exame de ordem. Claro que o exame de ordem tem que ser mantido. Eu defendo que o exame de ordem seja fortalecido com um acesso mais rigoroso, inclusive, porque nós temos mais qualidade daqueles jovens advogados. E temos sempre que ter um aspecto de acessar a cultura da UAB pelos advogados, facilitar esse acesso. Eu creio que com a qualificação dos advogados, através de cursos, nós temos condições de fazer com que o jovem advogado, principalmente, que está adentrando no mercado de trabalho, ele tenha condições de interagir com a sociedade e de facilitar o dia a dia do seu cliente, do seu constituinte. E tenha necessariamente a noção do que é o papel do advogado. Pois é, falando nessa questão de... Inclusive a questão ética, né, também, que é importante ter... Usar um termo até bem popular, esse inchaço no mercado de trabalho e esse fortalecimento que o senhor citou se dá, inclusive, por conta de um questionamento da população, tantos profissionais hoje surgindo, às vezes, não são tão capacitados, da mesma forma que houvesse um número menor. Bem, a presença que nós temos é que todos são capacitados. O que nós temos? Nós temos ainda muitos nichos de mercado de trabalho. Nós temos ainda muitas pessoas que têm seus direitos e que não sabem que têm direitos. Então, o mercado de trabalho, apesar de nós acharmos que existe um número grande de advogados, mas também existe um número grande de demandas que estão repreendidas, que estão prestes a serem descobertas. E nós temos que fazer com que a OAB faça campanhas de conscientização da população que as pessoas têm determinados direitos. Eu creio que com esse tipo de campanha nós facilitaremos o mercado de trabalho para advogado. O que é mercado de trabalho? São ações para os advogados. Nós temos que estimular, por exemplo, a questão da mediação, da arbitragem... Que é uma coisa nova, né? Que é uma coisa nova, que é um mercado de trabalho. Não é necessário que a pessoa que tem um conflito com outra pessoa leve esse conflito à justiça. Ela pode procurar canais de mediação. E, ao AB, nós vamos estruturar muito bem a nossa Câmara de Mediação e Arbitragem. Bom, a segunda pergunta que eu também estou fazendo é com relação à situação hoje posta no país. Com a posse do Bolsonaro, posse de todos os governadores. Governadores que votaram no Bolsonaro e governadores que não votaram. Não votaram no Bolsonaro e está a maioria no Nordeste. Como é o nosso caso aqui do Piauí. E foi, ganhou mundo a frase do Bolsonaro de que os guardadores do Nordeste têm que se dirigir a Curitiba porque é lá onde está o presidente deles. Qual a visão do AB para isso? Eu creio que, na medida em que houve a ascensão do presidente da República, Bolsonaro, ele tem que abstrair essas questões de política, né? Ele tem que fazer uma política pública e não uma política partidária. Eu vejo com muita infelicidade essas afirmações e aqui no Piauí nós temos um exemplo daqui do nosso estado em que o governador é de um partido político diferente do presidente da República e nós temos que cobrar junto ao governo federal que não tenha nenhum tipo de discriminação com relação à origem partidária de um governador, de um governo, porque aí nós vamos ser mais discriminados do que já fomos historicamente. Nós somos do Nordeste, somos do Piauí e nós temos que ter direito à igualdade de tratamento com qualquer tipo de questunca partidária, questunca política. A OAB vai estar sendo incisiva com relação a isso para que se exija, claro, o direito à igualdade. Nós temos um sistema federativo e esse sistema federativo impõe o quê? Que haja um tratamento igualitário. Por isso que nós temos três senadores no Piauí, assim como tem São Paulo, tem Santa Catarina, para dar esse equilíbrio. E não pode ser um governo federal que desequilibre o sistema federativo que nós temos. Quais os planos do senhor para as comissões existentes na OAB? Mais de 50, se eu não me engano, né? Nós temos 57 comissões, temos novas comissões que vão ser criadas. As comissões lidam com todas as áreas de interesse da sociedade, direitos humanos, exame de ordem, prerrogativo dos advogados, consumidor, empresarial, tributário, enfim. As comissões são a grande mola da OAB de ação. Então, nós temos que fazer com que as comissões funcionem para que elas possam realmente ter um pool de ações que beneficiem a sociedade e, claro, beneficiem a nossa classe. A eleição nacional da mudança da nossa diretoria é agora, hein? Agora, de 31 de janeiro, já existe o acerto de que haverá uma chapa única. O candidato único é o doutor Felipe Santa Cruz, que era presidente da OAB do Rio de Janeiro e que é o candidato único e tem como vice-presidente o doutor Luiz Viana, que era presidente da OAB da Bahia. Então, a chapa única é uma demonstração de união da nossa classe para que possamos enfrentar os problemas que irão surgir, certamente, no nosso país. Nós estamos dando o exemplo de união da nossa classe, nacionalmente, e isso tem esse fator positivo de levar essa unidade para que nós possamos nos debruçar sobre esses grandes temas que afetam o nosso país. Existe algum projeto em especial do senhor para estar trabalhando junto com o judiciário, para, inclusive, dar uma forma de celeridade nos trabalhos que a gente registra hoje? Com certeza. Desde a mediação, nós temos que ter essa cultura de mediar sem ter custos altos. Nós estamos, inclusive, renovando um convênio que foi firmado com o Tribunal de Justiça de cooperação com cursos de mediação e arbitragem. Nós queremos interiorizar mais as ações da OAB e, claro, da Justiça, com mais juizados especiais, que é a Justiça que não tem custo. A virtualização dos processos, a digitalização das ações, isso realmente leva a Justiça 24 horas para o cidadão. Então, os dois turnos do judiciário, enfim, são novas realidades que a OAB vai estar sempre ao lado do Tribunal de Justiça, da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho, levando Justiça para a população. Eu digo sempre, Arimaté, que a Justiça não é do juiz, não é do advogado. A Justiça é do povo. Inclusive no interior do Estado, não é? Claro, claro. Principalmente no sul do Estado, que ainda padece realmente de um acesso à Justiça que nós temos aqui já dificultoso e o sul do Estado ainda é pior. O Tribunal de Justiça renovou agora a sua diretoria e assumiu anteontem o devagador Sebastião, já fazendo mudanças. Ele fez cortes aí de uma certa gratificação que só existia no Tribunal de Justiça do Piauí, de todos os tribunais do país. Está anunciando e parece que vai também interiorizar. Eu acho que ele vai voltar, acabar inclusive, voltar àquelas comarcas que tinham sido agregadas. Com relação às agregações, eu inclusive pondero muito isso, que nós temos que ver cada caso, caso a caso. É muito difícil você conceber, Arimaté, uma comarca que tenha 300 processos ao ano com um juiz ali, inamovível, porque ele tem o direito à inamovibilidade, além de ter direito à independência e redutibilidade de salários, ele tem o direito de não ser removido dali, a menos que ele queira. Ao passo que tem um juiz em Teresina, ou um juiz em Parnaíba, em Picos, que tem uma vara com 10 mil processos. Então, nós temos que ver isso, cada caso. Então, eu defendo que realmente haja um acesso à justiça e que, com relação às agregações, que haja uma reanálise de cada situação, pormenorizadamente. Se mais um juiz desse, ele é inamovível, mas ele se torna leniente no trabalho. Não tem punição? Porque o juiz está na sua vara, para a qual ele foi designado anteriormente, ele tem a sua estabilidade funcional e tem uma garantia funcional de inamovibilidade. Então, ele não pode sair daquela vara, a menos que ele queira. Porque o sistema é assim. Constitucionalmente tem essa garantia. Então, com relação às agregações, ela afeta justamente isso. Então, as agregações, em termos de organização, é uma ideia interessante, porém, realmente, na prática, tem que ter acesso à justiça. Em termos práticos, uma comarca que for agregada à comarca mãe, ela teria que ter um posto avançado da justiça. Em outras palavras, o juiz teria que ir periodicamente naquele posto avançado, fazer as audiências presenciais, despachar algum processo. Então, isso tem que acontecer. E na comarca mãe, o juiz ali teria a jurisdição, não só dessa comarca mãe, como também daquela comarca agregada. Então, ele poderia despachar, decidir e julgar os processos das duas comarcas. O problema é que uma coisa puxa a outra, porque assim também nós teremos que ter o Ministério Público atuante lá. Exatamente. A própria OAB. Muitas vezes não tem. Muitas vezes não tem promotor. É onde gira a complexidade que eu ia justamente citar. E como o senhor disse, nem sempre na prática as coisas saem como está no projeto. Exato. Nós temos uma deficiência muito grande de promotores de justiça no interior. Existem juízes em todas as comarcas, com agregação, mas não existem promotores a contento em todas as comarcas. Então, realmente, é uma situação que nós temos que também sentar com o Ministério Público para chegarmos sempre no diálogo, no franco diálogo, levando a justiça. Levar a justiça não é só levar o juiz. É levar o oficial de justiça, é levar o delegado, é levar o promotor. É dotar a comarca de toda a estrutura. É toda a estrutura. Presidente, os advogados, a gente sabe que eles têm algumas reivindicações junto à OAB. Então, nessa sua gestão, o que o senhor planeja fazer em termos de benefícios, em termos de melhorias, e para que estejam atendendo essas reivindicações? Nós temos que ter uma atenção especial, voltando aqui àquele assunto de início, ao jovem advogado. O futuro da advocacia, o futuro da ciência jurídica, está no advogado. Então, nós temos que dar atenção especial à jovem advogacia, fomentando a cultura, levando o mercado de trabalho, a qualificação. E, claro, fazer isso também com a advocacia idosa. Até procurando abrir o mercado. Abrindo o mercado, dando exemplos de novos campos de mercado. Por exemplo, na questão de exportações de grãos no Piauí, é um nicho de mercado que deve ser explorado pela advocacia. Os advogados têm que se qualificar na área tributária, na área de direitos internacionais, de comércio exterior. Isso é um novo nicho que pode surgir, por exemplo, na região sul do Estado. A questão da mediação e arbitragem, do compliance, a ética empresarial, enfim, são meios, são mercados que vão se abrir e nós vamos descortiná-los para levar à advocacia. Doutor Celso, estava vendo uma reação muito grande no Poder Judiciário com relação à ameaça ou promessa do Governo Federal de extinguir a Justiça do Trabalho. Qual a posição da OAB nisso? OAB é veemente contra, porque a Justiça do Trabalho, o nome já está dizendo, a Justiça voltada para o trabalhador, que é o impossuficiente. É a Justiça que tem a sua história, que tem a sua estrutura e é difícil nós concebermos essa unificação com a Justiça do Trabalho em termos de hoje. Mas nós temos, claro, que levar isso à população, fazermos audiências públicas vendo todos os aspectos dessa unificação, ver os aspectos prós e contras, eu vejo que nós temos só aspectos negativos para isso, porque nós temos que ampliar a Justiça e não reduzir o acesso à Justiça. Mas é claro, nós temos que ouvir, temos que discutir a minha opinião e a opinião da OAB e eu creio que a opinião da maioria dos advogados é de ser contra, frontalmente, a essa extinção da Justiça do Trabalho. Ok, presidente, a gente encerrar aqui a nossa conversa por hoje, mas claro que as portas estão abertas para o senhor voltar quando for possível e desejar uma boa sorte nessa sua gestão, que a posse seja muito prestigiada amanhã. muito obrigado, eu agradeço mais de vez a oportunidade de estar aqui. O Lamarckia está vindo aqui amanhã. O presidente nacional da OAB vai estar aqui, Cláudio Lamarckia, vão vir vários presidentes da OAB, amanhã eu convido, então, toda a advocacia, a sociedade, de estar na sede da OAB a partir das 19 horas para lá nós fazermos esse ato simbólico e solene de posse e emporçamento dos novos gestores da OAB. Muito obrigado. Parabéns e boa tarde. Com a Arimatéia, eu continuo aqui conversando no estúdio porque agora há pouco nós falamos, inclusive em uma entrevista ao vivo, sobre essa lei que o prefeito Firmino Filho sancionou proibindo o interrupimento do fornecimento tanto de água quanto de energia elétrica aqui em Teresina às sextas-feiras, aos sábados, domingos e também aos feriados. E ele deu uma justificativa, inclusive, muito aguardada e compreensiva. Por exemplo, o cidadão está em casa, chega o profissional lá da Cepisa ou da concessionária de água para fazer o corte. Ele não está com talão pago, ele vai pagar naquele dia se possível. Mas a eficiência para o religamento daquele serviço não é tão rápido quanto o corte. Está aí uma das justificativas para essa lei, Arimatéia. No que pese a situação porque passa cada família, cada trabalhador, às vezes, até desempregado ou outros com salários atrasados, eu acho que essa decisão aí premia o caloteiro. Premia o caloteiro, ela abre um leque para criar situações em vários outros setores. Se bem que já se judicializou isso, o cidadão para não pagar a sua conta, seja no serviço público, ele vai recorrer à justiça e tem juiz que concede limitar, para evitar exatamente premiação do caloteiro. Bom, enfim, ontem nós falamos aqui sobre a entrevista de Rodrigo Maia, deputado da Câmara dos Deputados, com o governador Wellington Dias e partidos aliados. Eu, inclusive, fiz uma pergunta para você, se deu tempo de conversar com o temista Toclis Filho sobre a questão de eleição da LEP, Assembleia Legislativa do Piauí. E aí, como é que ficou, Arimatéia, de lá para cá, a gente sempre comenta que vai dar muito pano ainda para a manga essa conversa, surgiu alguma coisa nova? Bom, dois fatos. Um, essa história do Rodrigo Maia que veio aqui fazer campanha, os outros virão, já soube que os outros candidatos virão também e estarão nos estados pedindo voto. Como eu disse já, eu acho necessário que eles, os deputados só vivem em Brasília, não custa nada conversar lá. mas o Rodrigo que veio ao governador e a história que saiu da mídia com a intenção de conquistar os votos do PT, que o PT é oposição ao Bolsonaro e, por consequente, o Rodrigo é aliado do Bolsonaro. O Rodrigo só consiga até agora a promessa de três votos. Os outros sete estão aí ainda por serem capitaneados. Bom, a outra questão. Ontem, e hoje já se ouviu isso, amigos do senador Ciro Nogueira contestaram a informação de que o governador Hélito Dias havia se acertado com o termício filho, dizendo para ele que não se meteria na eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Aquela história só da eleição de mesa diretora. Pois, num encontro também reservado com o deputado Júlio Acuverti, que é presidente do Progressista, o mesmo Hélito Dias teria se manifestado favorável ao candidato do Progressistas, que é o deputado Hélio Isaías. Isso chega a ser muito constrangedor e, claro, muito ruim para o governador, se forem verdadeiras essas insinuações. Porque lá mesmo na Assembleia Legislativa, os próprios deputados dizem que o governador estaria acendendo uma vela para um e para outro. Para mim, não dizer aquele velho ditado acendendo uma vela para Deus e outra para o diabo. Pelo sim, pelo não, me vem a lembrança da história da vaga de vice-governador na chapa de Hélito Dias nessa última eleição de 2018. Até o dia em que foi decidido que a vaga ficaria com Regina Souza do partido do governador, o mundo inteiro sabia que o vice seria Temis Toclis Filho. Há quem diga que o Hélito no ano atrás, ou seja, um ano antes da eleição, havia prometido para o presidente da Assembleia Legislativa e como todos viram, Temis foi decepcionado nessa história. Passou batido. Mas terminou engolindo a seco. Resolveu partir para a reeleição de deputado, lançou o filho, Marco Aurélio, candidato a deputado ganhou e ao final se recompôs com o próprio governador. Um segundo episódio envolvendo os dois com cheiro de traição, porque se forem verdadeiras essas informações do pacto feito pelo governador e o deputado, isso vai marcar muito a história política do Piauí. E passar para você aquela certeza de que os políticos não são necessariamente sérios. Ok. Por hoje é só, e até amanhã. Boa tarde. A seguir, Piauí Esporte Clube organiza a equipe para o Piauiense 2019 e garante um time forte na competição. Tchau. 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 Tchau.